Mãe, como é que você tá? Você tá no céu, mãe? Como é que é ir no céu, hein? É melhor do que aqui na Terra? Mãe, eu tô... Eu não tô muito bem. E ninguém pergunta como é que eu tô. Droga. Pode ser brincadeira, né? Tô cansada de viver na chuva. Tchau. 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 Tchau.